e aí pessoal beleza fazer um review aqui um box na verdade um produto que eu acabei comprando é uma graxa fácil de silicone que eu comprei para usar nas minhas lanternas nas roscas e nos cores valeu muito a pena esse pacote que chegou bem rápido gostei muito nunca tinha encontrado os produtos que eu vou colocar para experimentar aqui uma graxa no nightcore